Seja bem-vindo a mais um Espaço Informativo. No programa de hoje trazemos-lhe as celebrações dos 160 anos do lar de Dom Pedro V na Praia da Vitória. Antes disso, saiba que a Câmara de Comércio de Angra de Beruísmo vai visitar os Estados Unidos da América e Canadá de 20 a 25 de agosto com o objetivo de apresentar, junto dos empresários da diáspora, o projeto de criação de um gabinete de apoio aos associados da diáspora. O objetivo é apoiar os empresários da diáspora que querem investir nos Açores. A visita irá passar por Providence, Montreal e Toronto, onde será também promovido o destino Açores. Além disso, estão agendadas deslocações à Califórnia e às Bermudas. Os Açores e Cabo Verde vão assinar um protocolo de cooperação em áreas ligadas à agricultura, como o abate, abastecimento de água, culturas protegidas, irrigação e transformação agroalimentar. O documento permite ter melhores políticas públicas, de forma a caminhar para uma autossuficiência alimentar. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Governo dos Açores, António Ventura, e pelo Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva. A parceria tem o propósito de promover a inclusão social, redução da pobreza e o desenvolvimento económico das zonas rurais, no âmbito do projeto de cooperação transnacional, em curso denominado Semear, Colher e Vender. O Lar Dom Pedro V celebrou os seus 160 anos de serviço à comunidade. A Vitec esteve presente na sessão solene. Vamos até lá assistir. O Lar Dom Pedro V comemora 160 anos e como forma de celebrar o trabalho desenvolvido em prol do bem-estar da comunidade, o Presidente da Direção do Lar destaca alguns dos últimos progressos. Em 2016, esta Direção fez um acordo de parceria com a Secretaria Regional da Saúde e da Solidariedade Social para termos uma unidade de cuidados continuados, que de momento está a funcionar e muito bem, juntamente com a nossa gestora residencial para idosos. Continuando o nosso processo de crescimento, em 2018, em reunião de direção com a equipa técnica, planeámos os nossos objetivos para os próximos 10 anos. Assim, projetámos o aumento da nossa capacidade para 20 camas na unidade de cuidados continuados, com a criação de uma estrutura desenhada e específica para esta valência e com dois quartos também específicos para cuidados paliativos, achando que este último é uma lacuna do nosso Conselho, com propósito de apoiar as pessoas que necessitam de um acompanhamento profissional e especializado. Hoje, temos o projeto concluído e aguardamos que o Governo Regional nos apoie nesta obra, que espetamos seja iniciada em 2023 e assim melhorar a nossa prestação. Ao longo dos anos, neste dia, tenho falado sobre a nossa certificação da qualidade no âmbito da norma ISO 9001, que vem melhorar a nossa prestação de serviços aos nossos utentes. Este ano, após meses de trabalho, a nossa equipa conseguiu obter a certificação da unidade de cuidados continuados integrados através da DGS. Ainda assim, João Canedo alerta para uma lacuna nos cuidados ao serviço da comunidade. Além disso, deixa o convite para futuras parcerias à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Através do nosso conhecimento, apontamos a falta de uma nova valência, nomeadamente uma unidade para demências, para podermos ir ao encontro das necessidades da nossa comunidade e comatarmos uma nova necessidade na sociedade atual. E por último, e não menos importante, que todos os anos tentamos que possamos ter uma convenção com a Secretaria Regional da Saúde na área da fisioterapia. Visto que achamos que é uma lacuna que existe na nossa comunidade, estando o nosso centro de fisioterapia a prestar um serviço de qualidade, há mais de 30 anos a todos que deles necessitam. Aproveito para reiterar à excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória que o Largo do Pedro V está disponível para, em parceria na área social e não só, apoiar a comunidade do nosso Conselho. O envelhecimento da população, efetivamente, tem motivado todas as entidades, quer governamentais, quer institucionais, a conseguirem adaptar-se às novas realidades. Hoje, esta casa faz 160 anos. Foram 160 anos de uma grande evolução. Há 160 anos ninguém via os idosos como nós vemos hoje. E, efetivamente, houve quem teve a capacidade de acompanhar esses tempos. Todas as entidades que estão aqui presentes comungam que temos que continuar a evoluir. E, dessa forma, o Sr. João Canete também lançou o desafio de que, de tudo que foi feito, muito mais há a fazer. A diretora regional da Solidariedade Social, Andréia Vasconcelos, e o vice-presidente do Governo dos Açores, Arthur Lima, também marcaram presença. Desta forma, Arthur Lima informou sobre o projeto piloto Novos Idosos, sendo o Lar Dom Pedro V um dos parceiros. Na terceira, o Lar Dom Pedro V, em São Miguel, o Lar Luís Soares de Sousa, são estes nossos parceiros ativos do Governo na concordação deste projeto, moderno e ambicioso para os Açores. Foram recolhidas um total de 230 candidaturas, 104 delas em Ponta Delgada e 126 na Praia da Vitória. Importa reconhecer, por isso, o trabalho dos técnicos de ambas as instituições e da estrutura de missão na obtenção destes resultados. Neste momento, as equipas técnicas locais, afetas a cada instituição, estão a apreciar as candidaturas recebidas, verificando o cumprimento dos critérios de admissão e de elegibilidade do programa. A par disso, esta fase implica a realização de visitas ao domicílio de cada idoso e a produção de um relatório social, o que torna este processo rigoroso e exigente. Isto não é apenas um projeto em que o Governo paga 948 euros para os idosos estarem em casa, não. É um projeto que vai ser altamente auditado para se perceber se o idoso está a ser bem tratado, está a receber os cuidados, tem cuidados para ter em casa. Não é apenas fazer um depósitozinho pequenino no idoso num quartinho fechado a ver televisão, não. Vai ter regras, as regras são muito precisas. A fase experimental do projeto Novos e Idosos será implementada na Praia da Vitória e em Ponta Delgada, havendo 100 vagas disponíveis no ano de 2022. O governante adiantou ainda que já foram transferidos 53 mil euros para cada instituição em questão, de modo a suportar, até o final do corrente ano, a intervenção das respectivas equipas técnicas. Este projeto é financiado por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. As verbenas de Santa Bárbara serão de 26 de agosto até dia 3 de setembro. É assim que me despeço por hoje. Desse lado, fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho